Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um vídeo super bacana aqui, que é um drible na lateral, cara. Então não perca, fica comigo até o final aí, que é muito bacana esse drible aí, tá certo? Mas antes da gente começar, eu queria falar com vocês a respeito da Footcrack, eu deixei o link aqui na descrição. Se você ainda não conhece, clica aqui no link, bora treinar comigo aí. São centenas de exercícios para você poder treinar em casa, em espaço reduzido. Muito bacana mesmo, além do curso de drible, que está tudo incluído lá, para você poder aprender aí a driblar de um jeito fácil aí, fechou? Beleza? Então clica no link e vem treinar comigo, hein? Sem mais enrolação agora, bora para o vídeo aí, que está muito fera, vamos lá. Galera, então vamos lá para o passo a passo, esse drible aqui é muito bacana. Eu vou usar essa linha da grande área aqui como referência, certo? Como se fosse a linha lateral, beleza? A marcação ela vai estar me acompanhando aqui, nessa lateral, beleza? E eu vou estar realizando esse drible. O drible ela acontece em movimento, pessoal. Então eu vou estar conduzindo a bola, a marcação correndo do lado e aí eu vou realizar o drible aqui para sair do marcador. O marcador passa e eu saio pelo meio, certo? Então vamos lá, primeiro passo seria o seguinte. Primeiro passo, eu vou tocar na bola para dentro, né? Com a parte interna do pé direito, certo? Em seguida eu vou tocar com a perna esquerda e jogar a perna direita para frente. Isso aqui, certo? As duas partes internas. Então o primeiro passo, eu faço um e o segundo passo eu toco voltando e abrindo a perna aqui, jogando a perna para frente ao mesmo tempo, certo? Ó, de ladinho aqui só para vocês entenderem, ó, um, dois, entendeu? Beleza? Então dá para fazer tranquilamente. E aí você começa a praticar, né, com a condução lenta. Então você vai fazer devagar e aí você faz um, dois, para você acostumar com o movimento, tá bom? E aí você vai tentando aumentar a velocidade. Então você vai, aumenta um pouquinho a velocidade para poder estar fazendo. E aí vai, tá certo? Você pode estar fazendo com a outra perna também? Pode aqui, ó, vou ficar de costas, ó. Vou conduzir, ó. Dá para fazer com a outra perna também. Basta você praticar. E o sentido da outra perna seria a mesma coisa. Eu toco primeiro a parte interna, então, da perna esquerda. E na hora que eu for voltar, eu jogo a perna esquerda para frente. O processo é o mesmo, tá bom? E aí lembra o seguinte, pratica aos poucos. No caso, aumentando a velocidade aos poucos, tá? Você vai fazendo devagar e aí vai aumentando a velocidade gradativamente. Porque para você fazer em alta velocidade mesmo, não é fácil, é difícil, tá? Mas basta treinar, fechou? Então, siga nos exemplos aqui, que está muito fera esse drible aí. Vamos lá. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante. Esse drible é muito fera, tá certo? Não deixa de treinar que você vai melhorar muito aí. Vai passar fácil do seu adversário, beleza? E galera, não se esqueça, o link da Footcrack está aqui na descrição. Clica no link aqui, bora treinar comigo, que vai ser show. Fechou? Valeu!